E aí Vou mostrar pra mama Ela vai mostrar pra mim também Eu vou gravar o seu também Tá chato, eu nem vou chorar vai ganhar Tá fácil Seu médico morreu Como é que fala? Caiu Conheço 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 É É, você mais Pô, não dá pra ver a cara Conheço 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 Não Tem medo, Larissa? Larissa Tem medo? Conheço 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 Comheço Comheço Em Comheço Enviar Que rápido tá doido vai vai lá o dedo todo sinta sinta abre o sorrisão abre a boca abre a boca grande mostra que mudou o teu bobo ah mais ó tá ó 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 Vou tirar a peça. Ó. Vou tirar. Vou tirar a peça. Não atrapalha a peça. Não atrapalha a peça. Ó que segura é boa. Não bateu, né, Henrique? O dele, pra você usar a ponta mais grossa, né? É. Não, é que grossa. Aí, ó. Tá vendo que grossa lá? Uhum. Seguindo que comeu. Agora tem que armar aqui direitinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. OK. Vamos lá. Vamos lá. Tá doido? Pode arrebentar com ele. 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 Obrigado. 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 Obrigado.